Os papais noéis da campanha Natal Sem Limite fizeram alegria das crianças. Entre a multidão de meninos e meninas, encontramos o Caio, que garantiu um presente e já sabe com quem vai brincar. Eu vou brincar com meu sobrinho, na verdade. E o Luiz não vê a hora de brincar, especialmente com a companhia dos amigos. Eu estou mais feliz. A mãe do Luiz acompanhou a entrega dos brinquedos e ela aprova a iniciativa. Tem muita ciência aqui que necessita, né? Às vezes não tem pai, não tem família, assim, por perto. Eu acho muito bom, fiquei muito contente. O Parque Ferradura Mirim não é o único beneficiado pelo projeto. 55 bairros de Bauru, além do distrito de Tibiriçá e das cidades de Arealva, Piratininga e Pederneira serão visitados pela campanha. No total, 20 mil brinquedos serão entregues. Para o presidente da associação, os benefícios da campanha são uma via de mão dupla. Eu não sei quem é que faz bem para quem, porque o sentimento é tão bom quando você faz uma ação dessa, que eu acho que eu faço até pouco, mas eu faço tudo dentro da que eu posso, mas perto daquilo que eu estou recebendo das crianças. Lilian trabalha na coleta de recicláveis e tem três filhos, a Ana, a Bruna e o Bruno. Ela gostou do trabalho realizado no bairro. Os três filhos dela receberam brinquedos, mas o melhor presente foi para o coração da mamãe. O da felicidade das crianças, receber um desses que não poder comprar, já é o suficiente.